bom galera aconteceu um acidente aqui fui tirar o para-brisa que não tinha colado direito e trincou o para-brisa pessoal inventar de fazer aqui fazer uma alavanca né um vidro assim né que está solta vendo a cola que eu coloquei não foi suficiente eu fiz a alavanca errado aqui na hora de tirar a cola de baixo colou embaixo e trincou já fiz uma cotação do para-brisa novo ali e agora tarde nós vamos colocar aqui beleza dessa vez eu vou chamar uma empresa é uma empresa que vai colocar o para-brisa uma coisa que eu não recomendo é você manipular para-brisa assim em casa sem ter conhecimento e o prejuízo é maior se eu tivesse por exemplo já chamada uma empresa para fazer isso aqui para mim talvez eles me cobrar aí só a taxa de de colocação que é uns cento e poucos reais né então risco muito grande né o prejuízo prejuízo foi muito grande para o valor que teoricamente se economiza aqui tá pessoal bom pessoal nós estamos aqui com o pessoal da ok para-brisas tá então aqui a gente vai colocar um para-brisa novo borracha nova tá pessoal aí super bacana atende a domicílio aqui tá então já foi colocada a borracha e vai ser aplicada a cola né quanto isso não é um um rapaz vai mexendo aqui no para-brisa outro vai raspando aqui é importante tá pessoal tá raspando eu não fiz essa raspagem tá eu vacilei apesar que a quantidade de coloca coloquei foi muito pequena tá você ver a marcação de cola bem pequena foi muito pequena na luz aí dando oi oi né focão aí pessoal quando um spoiler e dele pronto fora né a frente ficou já bem montada para quem viu o vídeo aí da gente montando essa frente botando as milhas tá vou deixar que o card aqui bom pessoal é tá aqui né tá raspado né então eles vão raspar já já fizeram a raspagem aqui né tá aí o teto a gente tá terminando de montar então a gente vai colocar o para-brisa aqui para experimentar ele aqui e o mais importante pessoal essa ventosa aqui tá essa ventosa aqui que é a é a ferramenta que se usa para carregar o para-brisa para tá movendo ele aqui né para tá sentando vendo se vai encaixar certinho tá né e a gente não tinha também essa ventosa aqui então você faz uma diferença muito grande na hora de carregar o para-brisa cola não sai do lugar e tudo mais né aqui tá aí a pistola da cola né então tinha colocado bem menos cola que esse pessoal então você vê que é uma cola já uma pistola industrial praticamente não usa pistola aquela mais simples então depende colocar vidros os menores é vai mais um para-brisa não dá velho então tá aqui né colocamos aqui né tá aqui a ventosa aqui e tal não ouvir já sentado já estão fixando aqui uma fita para ouvir não sair do lugar e três horinhas fechou eu esperei passar o tempo aqui então tá aqui já seco tá pessoal que a gente vai fazer fazer agora a gente vai colocar a churrasqueira colocar né os limpadores nem encaixar aqui né então ficou muito bem encaixado né sequinho né tudo certinho né um para-brisa novo sem arranhão tá pessoal então é aqui onde tá aqui o filtro filtro que o ar condicionado depois eu vou gravar um vídeo a gente engenharia no ar condicionado trocando esse filtro aqui tá pessoal então tá aqui a churrasqueira vão encaixar ela aqui beleza e vamos colocar aqui as porquinhas aqui que vão prender aqui os limpadores certo é bem simples pessoal aqui é tudo encaixadinho é só colocar tem as presilhas né então a gente encaixa aqui já fica tudo certinho tá não tem mistério não tá até para trocar o fio do ar condicionado tranquilo aqui você vai usar uma chave 13 que eu tô usando a 13 para apertar as porcas né então apertamos ali já botamos ali a capinha que protege os parafusos então é isso aí pessoal se inscreva no canal acompanha o projeto nós estamos na reta final e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí